Domingo de Páscoa no Parque Magique Le Canton. Moradores da região serrana Guapimirim e Magé vão pagar apenas R$ 37,00 pelo passaporte adulto com direito a um ingresso para criança de até 12 anos. É isso mesmo, R$ 37,00 o ingresso com direito a um ingresso infantil grátis para você aproveitar um parque coberto. E tem novidade, venha conhecer a Torre do Dragão, a mais nova atração do parque. Além dos brinquedos, os jogos eletrônicos também estão incluídos no passaporte. Você também pode comprar seu ingresso antecipado no site Simpla e apresentar o comprovante de residência na bilheteria. Promoção válida somente no domingo, dia 9 de abril. Mas atenção, capacidade limitada, promoção e muita diversão no Parque Magique Le Canton, o mais incrível resort da serra. E aí